O espaçamento mais indicado para a latada é de 4 a 5 metros entre fileiras e de 3 a 4 metros entre plantas. Existem duas épocas adequadas ao plantio. No inverno, entre os dias 15 de junho e 15 de agosto, quando a muda está dormente. E de outubro a novembro, nesta época, apesar da muda já estar emitindo brotação, as chances de perdas por geadas ficam bastante reduzidas. No plantio de inverno, podemos utilizar tanto mudas com torrão, quanto mudas de raiz nua. Estas possuem como principal vantagem a economia do transporte e, antes do plantio, devem ter as raízes podadas, desembarassadas e direcionadas para o fundo da cova. Na primavera, a muda precisa ser de torrão, pois as folhas já estarão presentes e a raiz precisa estar em plena atividade. Aliás, a muda de torrão deve ser a preferida em ambos os casos, pois confere maior resistência ao frio, segurança no plantio e versatilidade ao produtor. Na época escolhida para o plantio, a muda deve possuir, no mínimo, 5 gemas viáveis. O solo não deve estar muito seco e, tampouco, com a umidade elevada ao ponto de se tornar pegajoso. O tamanho da cova irá depender da profundidade de preparo do solo e da necessidade, ou não, da adubação orgânica, diretamente em seu interior. Caso afirmativo, a cova deve possuir pelo menos 40 por 40 por 40 centímetros e o adubo será devidamente misturado ao solo removido. Esta prática será desnecessária se toda a área foi adubada organicamente durante o preparo, como é o caso deste plantio que estamos vendo, onde a cova possui o tamanho semelhante ao do torrão, suficiente para acomodar todo o sistema radicular. Muitos agricultores preferem fazer assim, pois a raiz do kiwi é muito sensível à adubação. A muda deve ser levemente aterrada, formando um pequeno camalhão acima da superfície do solo, evitando o acúmulo de água no seu colo. Em seguida, faça a retirada da estaca e a colocação do tutor, que é o próprio pontalete de sustentação interna da latada. Faça a primeira amarração a campo, colocando as alças sempre por baixo das folhas e deixando a extremidade livre, entre 20 e 30 centímetros. Imediatamente após o plantio, devemos cobrir fartamente o solo próximo à planta com a cobertura morta disponível na propriedade, e regar a muda recém-plantada. A cobertura morta irá contribuir para a manutenção da umidade no solo próximo às raízes, protegerá de processos erosivos causados pela irrigação, e reduzirá naturalmente o crescimento de ervas danilas.